E aí, lindas! Seja bem-vindo ao canal do Lili. E hoje vamos com o vídeo de Tegui. Pois é, minhas. Hoje eu fui tegueada pela minha amiga linda, a Kátia Soares, tá, minhas? Que tem um canal aí pra vocês. Eu vou deixar o canal, o link do canal dela aqui embaixo, na descrição de vídeo, tá, minhas? Então, eu fui tegueada e resolvi responder pra vocês a Tegui, tá? E qual é a Tegui? Bate e volta. Pois é, minhas. Bate e volta. Ela me faz três perguntas, eu faço três perguntas a ela e mando três perguntas para mais duas blogueiras, tá? Eu acho que é mais duas blogueiras ou é três blogueiras, mas eu só notei duas blogueiras, tá? Então, vamos lá. E nesse bate e volta, ela vai me perguntar novamente, a gente ficar batendo e votando o Tegui. Então, vamos lá pela pergunta. Ela me pergunta assim, qual o pior momento que você já passou desde quando você tá no YouTube? Qual o pior momento? O pior momento que eu passei desde quando no YouTube foi a minha alergia com o alisador negro, tá, minhas? Foi o pior momento de minha vida pelo fato de, em relação de estar no YouTube, pelo fato de eu ter tido alergia de um produto que eu queria muito usar. Eu vi muitas meninas falando muito bem desse ENE e eu ganhei de presente a Luciana Ramos, tá? E infelizmente o alisador negro em pó da caixa amarela me deu uma alergia séria, tá, meninas? E eu mandei um e-mail para a empresa relatando a alergia que eu tive e a empresa tratou como um descaso, como se eu tivesse feito alguma coisa errada que não estava na caixa, certo? E eu fui muito criticada por isso, por eu ter vindo relatado como eu fiz todos os meus vídeos que eu tive alergia, eu contei o pós-alergia, né, o que foi que eu passei e tudo. Eu tive que parar um tempo de dar ENE, acho que eu fiquei mais ou menos um mês e 15 dias sem aplicar ENE por causa dessa alergia. E eu tava naquele processo de alisamento, eu tava fazendo um alisamento um a todo, é... como é que eu tava num projeto para alisar o cabelo, então eu tava passando ENE um dia sim, um dia não. E justamente na hora que eu fui passar o ENE em pó foi que me deu a alergia. E o descaso que a empresa teve comigo, fora as críticas de que eu queria me aparecer, que eu queria detonar de quem eu usava e fazia vídeo, o que rolou, foi o pior momento da minha vida no YouTube. É... Segunda pergunta. Você pretende ter mais filho e se um dia você casar de novo? É como vocês sabem, é minha história de vida, eu sou ligada, tá? E eu não posso ter mais filho, eu tenho que fazer um processo de... um processo, um tratamento, eu tenho que fazer... reverter a cirurgia para poder tentar engravidar de novo. Quem sabe, né? Se eu casar novamente e meu marido quiser tentar, né? A gente tenta. Quem sabe? É... Como você lida com as negativações nos vídeos? Quando eu comecei, eu ficava muito estressada com os negativos nos vídeos, né? Eu não entendia como é que a pessoa tem o prazer de assistir um vídeo e negativar. Mas aí... Isso eu falava no comecinho, né? Mas aí eu percebi que quanto mais elas negativas, mais vilizações eu tenho. Então eu não ligo mais se a pessoa negativou o vídeo ou não, porque ela teve o trabalho de entrar no... Nem que ela veja o vídeo por um segundo e negativou. Eu já ganhei visualizações. Então ela tem o trabalho de entrar no meu canal e negativar... Só o trabalho de entrar no meu canal e negativar o vídeo. É só o trabalho de entrar e negativar o vídeo. Então, é agora. Eu não ligo mais. Não ligo mais. Eu até acho graça, porque você acaba de postar um vídeo. Não tem nem cinco minutos que você postou o vídeo. Já tem três, quatro negativações. Então, meus fãs, fica esperando eu postar o vídeo pra poder ir lá e negativar. Beijo, amores! Muito obrigada! Adoro! Então, essas foram as três perguntinhas da Kátia, que ela me fez. E eu vou rebater as três perguntas. Eu vou rebater com três perguntas que eu vou fazer a ela. E essas três perguntas, eu vou mandar para as duas youtubers que eu vou escolher. Que vai ser a Virgínia Santana e a Patrícia Rossini. Então, vamos lá. As três perguntas para Kátia Soares, Virgínia Santana e a Patrícia Rossini. Eu não vou fazer três perguntas para cada um, porque eu não tenho a cabeça muito boa, não. Então, eu vou mandar a mesma pergunta. Primeira. O que você acha das brigas, intrigas nos grupos em cima de quem parou com o Enem? Segunda pergunta. O que você usava antes do Enem? Tem foto? Eu quero ver a foto, hein, meninas? Terceira pergunta. O que te levou a entrar nesse mundo louco do youtuber? E o que te motiva a gravar mais e mais, apesar das críticas e negativações? Então, essas são as minhas três perguntinhas para vocês, meninas. Kátia, Virgínia e Patrícia, tá? Espero a resposta, né? E espero também mais perguntas, que eu sei que vocês vão mandar mais perguntas. Então, essa aí é a tag para vocês, respondida. Podem ficar à vontade para me mandar tag e perguntas, porque eu já disse a vocês que dia de sexta-feira é dia de responder tag e as perguntinhas de vocês, tá? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo, meu chato ali. Fique com Deus. Bye, bye.